para o mercado brasileiro. O que era expectativa ou é, de alguma maneira, expectativa da Amazon quando começa a dar os primeiros passos com a Alexa, dois anos atrás? Na verdade, mais, né? Entrou oficialmente no mercado há quase dois, mas o trabalho é anterior. E hoje vê esses resultados. O que foi aquela brincadeirinha do expectativa e realidade que vocês encontraram e que hoje norteiam essa definição que você deu para mim, que eu achei fantástica sobre o que é a tecnologia ligada à voz, mas olhando, claro, uma visão de mercado de uma companhia que investe alguns bilhões nisso. Carlos, eu posso te dizer que é claro que a gente sabia que as pessoas iam gostar, a gente sabia que ia dar certo, era por isso que a gente veio, que a gente lançou, que a gente dedicou, até porque para desenvolver a tecnologia, da inteligência artificial da Alexa, para toda uma nova linguagem, é um trabalho monstro que tem por trás de todo o desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento, né? De reconhecimento da fala, ou da fala para transformar a inteligência de novo, de uma resposta para o cliente, entender o que o cliente está pedindo, é um investimento gigantesco que a gente sabia que podia lançar, que ia valer a pena, que as pessoas iam gostar. Mas eu acho que foi uma grande surpresa o nível que a gente chegou, ou o nível de adoção, e como as pessoas gostam e interagem com a Alexa. E eu acho que uma das grandes surpresas, por exemplo, é que o Brasil hoje é um dos maiores do mundo onde as pessoas, por exemplo, dão bom dia para a Alexa. E o que a gente sentiu? A gente, rapidamente, depois que a gente lançou, a gente percebeu essa peculiaridade na cultura brasileira, que é de ser próximo, de ser amigável, das pessoas gostarem. Então, as pessoas gostam não só de dar bom dia, mas de pedir por favor, de falar um obrigado para a Alexa. E a partir do momento que a gente começou a perceber as pessoas dando bom dia, a gente viu a importância da gente trazer um conteúdo relevante daquele bom dia. E eu não sei, o todo dia, a gente dá bom dia e ela responde bom dia. A gente dá um bom dia e a gente só responde. O que eu posso trazer de informação? O que as pessoas vão gostar?